Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Vrindavana não é meramente um lugar sagrado, mas é a própria morada do Senhor Supremo, a sua própria casa. Não é exagero dizer que Vrindavana é a forma transcendental de Krishna e que Krishna e sua morada não são diferentes. De acordo com os Puranas, Narada Muni, certa vez, cantava as glórias de Deus com seu instrumento Vina. E andando por todo o planeta, chegou até a cidade de Prayaga. Essa cidade de Prayaga é conhecida como o local mais santo de todos, o rei de todos os lugares sagrados. Isso é chamado de Tirta Raja. E quando Narada chegou, a cidade se transformou em uma pessoa e pessoalmente deu-lhe boas-vindas com grande honra e narrou a história como ela se tornou Tirta Raja, o rei de todos os lugares sagrados. Então Narada disse, Deus deu a você o posto de Tirta Raja. E eu não tenho nenhuma dúvida a esse respeito. Vrindavana alguma vez venha fazer oferendas a você junto com os outros lugares sagrados? Então Vrindavana é outra cidade. Aí Prayaga Tirta Raja disse, não. E Narada perguntou, então que tipo de rei de todas as cidades santas você é? Que tipo de Tirta Raja você é? Essa declaração perfurou o coração de Tirta Raja, que entendeu que era verdade. E pensando dessa forma, ele foi até Deus pessoalmente. Quando a cidade personificada se aproximou de Bhagavan, do Senhor Supremo, ela honrou-o com apropriadas palavras. Até que Bhagavan perguntou o que ela tinha ido fazer ali. Tirta Raja respondeu humildemente, Mestre, você me designou como Tirta Raja, mas a cidade de Vrindavana personificada nunca venho fazer qualquer oferenda para mim. Se um pequeno lugar como Vrindavana não aceita minha jurisdição, então como é que todas as outras cidades vão me considerar com esse título de Tirta Raja? Ao ouvir essas declarações da cidade de Praia Raja, Bhagavan, o Senhor Supremo, ficou em silêncio. Seus olhos se encheram de lágrimas ao se lembrar da cidade de Vrindavana. Ele lembrou das vacas pastando, seus amigos queridos que ali vivem, o rei Nanda, que cuida de toda a cidade, e sua afeição também por mãe Ashoda. Ainda lembrou da sua amada Shirmatiradharani, das golpes, dos seus doces passatempos ali. E essas memórias apareceram em seu coração, juntamente com muitas outras lembranças de Vrindavana. O coração de Deus derreteu e ele falou muito gravemente. Ó Tirta Raja, é verdade que eu designei você como rei de todos os lugares sagrados, mas eu não fiz você como rei da minha casa, que é a cidade de Vrindavana. A terra de Vrindavana não é apenas uma casa para mim, mas é o local supremo dos meus passatempos e da minha querida e amada Shirmatiradharani. Nós residimos lá eternamente. Portanto, Vrindavana não é apenas um lugar sagrado. É muito mais do que isso. Por isso, você também deve adorar Vrindavana, de alguma forma. E a cidade de Prayaga, Tirta Raja, ficou muito satisfeita ao ouvir as qualidades de ser Vrindavana Dama, da cidade de Vrindavana, e ao ouvir toda a emoção que somente o nome de Vrindavana causou na personalidade de Deus.